Salmo 20 Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Versículo 7 O grande monarca de Israel havia assumido um dever sobremodo desafiador. Cercado de adversários, Davi trocou sua harpa e seu cajado pela coroa e pela espada. O cuidado das ovelhas pelo governo de uma multidão. A simplicidade do campo pelo requinte do palácio. A luta com animais pela guerra entre povos. As canções de sua harpa pela marcha dos exércitos de Israel. Mas mesmo em meio a tantos contrastes e munido de muitas vantagens terrenas, a confiança de Davi continuou sendo a mesma. O Senhor salva o seu ungido. Davi havia experimentado o cuidado de Deus como um simples pastor e descobriu que poderia usufruir do mesmo cuidado sendo um rei. Sua coroa não lhe conferiu privilégios que já não tivesse antes dela. Como Deus se mostrou grande nas colinas e pastos de Belém, sua atenção foi revelada nas vitórias bélicas e negócios do reino. Até mesmo nas repreensões, Davi enxergou o amor divino. A necessidade que Davi tinha do Senhor em sua lida pastoril foi fortalecida quando, como príncipe da nação eleita, ele sabia e cria que estava sob os cuidados do Deus de Jacó. A menção do nome de Jacó nos remete à angústia deste patriarca quando estava prestes a reencontrar Isaú. Naquela noite de grande tribulação, Jacó lutou com Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Com sua vida e de sua família em risco, a lembrança de seu pecado o fez cair em desespero. A maior luta travada na escuridão acontecia em sua mente atormentada pela culpa. Mesmo consciente do perdão divino, através do sonho da gloriosa escada, Gênesis capítulo 28, versículo 12, seu coração era tentado a pesar sua vida em balança humana. Mas foi quando parecia que sua dor o consumiria, raiou o dia de sua vitória. E de Jacó a Israel, percebeu que sempre havia sido o alvo da mesma medida do amor divino. A nossa confiança deve estar depositada em um Deus que não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Que amou a Davi como rei, na mesma medida em que o amou como um pastor. Que amou a Jacó muito antes de ser chamado de Israel. Que confere uns para tronos e outros para singelas e necessárias ocupações da vida. Que conhece o coração de seus filhos e concede a cada um a medida segura em sua vasta obra. que nos desperta a cada dia na expectativa de que aceitemos o bom dia divino e através da comunhão com ele sejamos revestidos de sua armadura. Leia Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. Do seu santuário, o Senhor cuida do seu povo. Do seu santo céu, ele estende sobre nós a vitoriosa força de sua destra. Como foi com Davi e como foi com Jacó, ele deseja ser o seu Deus. Abra agora o coração a este Deus pessoal que não olha para o que você tem nem para o que você é, mas para o que você pode ser se aceitar andar com ele. Porque os que confiam nas coisas perecíveis deste mundo se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé, pois sempre nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus até que ele volte. Vigiemos e oremos Um bom dia da preparação, povo cujo Deus é o Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros